Boa raça para todo mundo, especialmente para minha people, Di, Di de Coração, Guiné-Bissão. Boa Bissão, ya, sou bem-me de Alô, Representa aqui neste puro flow. Di, Nessão, esse no nação encaixa no seu coração. Antigamente na Guiné eu era Bronsão, Mas agora aqui, aham, douro show. Canto, grito, Guiné-Bissão. Povo da nação, somos todos irmãos. Representa Guiné-Bissão com coração. Mando abraço para todos os irmãos, aham, da minha terra. Guiné-Bissão, Di, Nessão, Di de Coração. Sentem a vibração, vamos todos dançar. Di, Nessão no ar, ponhamos no ar. Eu represento Di com muita paixão e gosto no fundo do coração. Então eu vou continuar sempre a dar, a mandar as rimas para o ar. Comigo a voar para quem quiser Di, Di, Nessão apanhar. Di, Nessão. Guiné-Bissão. Povo da nação, somos todos irmãos. Di, de coração. Di, de gabo. Di, Nessão. Guiné-Bissão. What love?